Seja bem-vindo à aula de hoje. A aula de hoje vai ser curta, simples, mas vamos colocar uma funcionalidade no nosso aplicativo. Então temos aqui o aplicativo de um quiz de Flutter com várias perguntas, porém ele sempre é na mesma ordem. De um, Flutter é. A dois, o Dart é. A gente já sabe isso na ordem, já vimos algumas vezes. Agora, eu quero que a cada vez que eu comece um quiz, ele me entregue um quiz diferente. Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vídeo curto, mas é importante, eu quero separar, porque é uma coisa específica de lista. A gente vai ver agora. Bom, estamos aqui chamando o quiz, que é a parte que nos interessa, e vai direto para lá. O quiz, o que ele faz? Ele lê os dados da quiz dados, que é uma lista, list quiz, e esses dados chegam aqui. Quando a gente começa o script, ele chega aqui, no build, que é a primeira interação nesse dado. A gente tinha feito alguns itens nesse dado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma ordenação da lista aleatória. Então, quiz.shuffle. Então estamos aí, ordenando aleatoriamente nossa lista. Vamos atualizar para a gente ver. Então, aplicativo atualizado, quiz.shuffle. Então, primeira pergunta, olha, mudou. Posso usar um provider para a gente iniciar um state de apenas stateless, stateful, apenas stateful ou stateless. E ele vai mudando. A cada vez que eu inicializo, vamos atualizar de novo, ele traz um novo quiz em outra ordem. Isso torna um pouco mais difícil. Quando você tem uma gama de perguntas, exemplo, mil perguntas, a probabilidade dele ver a mesma pergunta começa a diminuir cada vez mais. Então, você aumenta a interação do usuário. Jogar. Pronto, ó. Se x igual a 3.497, print x.round e imprime. As opções aqui. A cada vez que você atualiza o aplicativo, quiz.shuffle, ele já troca a ordem. Curso, desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva. Ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Ativa o sininho, deixa o like e compartilha.